Que é o mandrake, mandrake na voz Incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar É, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, uma motivação Tamo aí Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar, tamo aqui Fica de coração, irmão Tamo aí É, 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 é Incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar É, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, uma motivação Tamo aí Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão É de coração, irmão Tamo aí Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Com um aperto de mão, uma motivação Tamo aí Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão Tamo aí Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o barulho vai começar o sabor, hein É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Vai, DJ Jorgin Que é o mandrake, mandrake na voz Vai, vai, vai E meu chinelo, Havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, Sportline Hoje eu fumo do perp, canki, uai sim Juntando muito, dona do Spotify Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse bigote, passa cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Se não gosta de mim, você gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e adece pra me dar Bora pro Atlântico, você tá com o tubarão E no giro com o mandato que você tá na fedeção Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, Paulinho, hoje o maloqueiro curte a vida Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o balão vai comer solta agora, hein Mais uma do DJ Pedro É o fã que tá quebrado aqui, cara, garulhando tudo E meu chinelo, Havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, esporte, larime Hoje eu fumo do corpo, curto que vai se juntando muito dólar do esporte Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Engraça do net, jurei amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carro Se eu fosse pigote, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Engraça, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E no giro com o mandá que você tá na fedeção Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, Paulinho, hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar Aquele sonho que era de moleque, de ser um jogador de futebol Mais um pobre louco aqui da zona leste Iluminado pela luz do sol Mais que a luz da noite eu fico pensativo Será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo Dedo no gatilho, sem ferir ninguém Que eu vou subindo essa longa escada Que tem espinho em cada degrau Roro de joelho, mano, e agradeço Roro no espelho, após o vendaval Tudo normal, tudo normal, é Sempre mantive a fé Canta quebrada, foi canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Foi canta quebrada, foi canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta quebrada, foi canta que canta Aquele sonho que era de moleque, de ser um jogador de futebol Mais um pobre louco aqui da zona leste Iluminado pela luz do sol Mais que a luz da noite eu fico pensativo Será que vai chegar a minha vez Foco, fé e força no objetivo Dedo no gatilho, sem ferir ninguém Que eu vou subindo essa longa escada Que tem espinho em cada degrau Roro de joelho, mano, e agradeço Roro no espelho, após o vendaval Tudo normal, é Sempre mantive a fé Canta quebrada, foi canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta quebrada, foi canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta quebrada, foi canta que canta Canta que canta, foi canta que canta DJ Gem E aí DJ Gem É o Madraque, o Madraque na bota Anoiteceu na favela Barulhão de bololô Era os menor de trator Eta porra, três recapotou Os Madraque deu fogão na quebra Mas também com uma nave daquela Milito, cê a tá cilindrada Caiu na viela Sorte que ele liga os moradores Se aprovinhou, não cago é dor O barraque é quem tá nos roubou E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Vem, vem na porta porra Diretamente, restante love talk Anoiteceu na favela Barulhão de bololô Era os menor de trator Eta porra, três recapotou Os Madraque deu fogão na quebra Mas também com uma nave daquela Milito, cê a tá cilindrada Caiu na viela Sorte que ele liga os moradores Se aprovinhou, não cago é dor O barraque é quem tá nos roubou E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Vai você Cê tá pensando que eu sou videogame Que tenho várias vidas E quer saber de uma coisa? Eu vou até desligar o rádio da abertura Pra não ouvir mais um absurdo desse aí Que é sério? Diretamente é Estou de Lovefuck Estou de Lovefuck Me veio um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral Do show do Daleste Você tava de vermelho Red Spring Blade, verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão A lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado Bebendo o bichote Ninguém tava na pista Geral no camarote Pulseirinha esgotada Peguei por fechada Eu tava com a mais gata Me lembro como alguém São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais Viver um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral Do show do Daleste Você tava de vermelho Red spring blade Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão A lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado Bebendo o bichote Ninguém tava na pista Geral no camarote Pulseirinha esgotada Peguei por fechada Eu tava com a mais gata Me lembro como alguém São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento Que se foi com o vento E não volta mais E não volta mais Pulseirinha no sorriso Sorriso maroto Ela não anda Ela desfila e desfila com gozo Esse é daquelas Quando passa tu quebra o pescoço E essa garota é uma louqueira Bota Juliette Mistura Maria Gueixa Tatu e Marquinha Ela tá demais Tá demais Vai Morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa pirada E tá roubando a cena Gostar do que é perigoso Eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Vai Morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa pirada E tá roubando a cena Gostar do que é perigoso Eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Que é de gente O melhor de São Paulo Morena 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 Esse pésinho 30, esse que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e esfila com gozo Esse é daquelas, quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Gueixa Tatuí, marquinha, ela tá demais Tá demais Vai Morena Esse é esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado, me deixa eu pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso, eu vou jogar seu jogo porque eu sou problema Não mexe comigo não Vai Morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem, tá ficando pena Olha esse rebolado, me deixa eu pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso, eu vou jogar seu jogo porque eu sou problema Não mexe comigo não Que antes de gemer O melhor de São Paulo Fim da quarentena Coração valioso Essa é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa a frente Tem uma bem em Caraguatatuba No verão parte pra Salvador Soco na cara, as inimiga surta Porque pôs peito, cabelo e bunda Já virou dona do próprio nariz Tirou passaporte, já fui pra Paris Cicatrilove, põe na cicatriz Positividade é sua diretriz Não depende de homem pra porra nenhuma Pra essas que eu tiro o chapéu Tiro ela Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pão Maloqueira de responsa Pode falar dela é Maloqueira de responsa Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pão Maloqueira de responsa Pode falar dela é Maloqueira de responsa Coração valioso Essa é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa fente Tem uma bem em Caraguatatuba No verão parte pra Salvador Soco na cara, as inimiga surta Porque pôs peito, cabelo e bunda Já virou dona do próprio nariz Tirou passaporte, já fui pra Paris Cicatrilove, põe na cicatriz Positividade é sua diretriz Não depende de homem pra porra nenhuma Pra essas que eu tiro chapéu Tiro mel Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira me pede pensão Mãe solteira me pede pensão Ela é baladeira Fala dela é maloqueira de responsa DJ E aí DJ Gem É a mandrake, mandrake na voz E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram uma micha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei E logo de manhã Fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela cadê minha aná E os caras levaram na micha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei É mano A vida é desse jeito Escolhas Objetivos Metas Basta você querer Basta você enxergar o que tá na sua frente Fecha o ouvido pra muitos mano Escuta só o que te agrada Escuta só o que te faz bem Tá ligado mano? Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos bom Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver Que tem uma parede na frente Se é pra acontecer Que ela cai Derretete Mata esmagada Serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte Sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente Se é pra acontecer Que ela cai Derretete Mata esmagada Serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte Sou mais que guerreiro Então bola pra frente Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos bom Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver Que tem uma parede na frente Se é pra acontecer Que ela cai Derretete Mata esmagada Serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte Sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente É pra acontecer Que ela cai Derretete Mata esmagada Serpente Quebra o laço do passaringueiro, eu sou forte, sou mais que guerreiro E dá bola pra frente, DJ Jam, DJ Timar, que o mandra aqui na voz Eu lutei, batalhei pra te ter, DJ Jam, DJ Jam, DJ Timar, que o mandra aqui na voz Tava no lugar errado, na hora errada, e eu com a provisória, pois não sou habilitado Busquei, foi no descuido, de quebra fui enquadrado, só faltava, atrasalado Levar minha motoca por parte, já era Tava com a mão na cabeça, e dedos entrelaçados, meu Deus Não ouço drogas, mas quase que fui forjado, orei Com preconceito, só porque eu sou favelado, me erra Trampo levando alegrias em cima do palco Ah, meu robô, cadê você? Lutei, batalhei pra te ter Meu robô, cadê você? Lutei, batalhei pra te ter Tava no lugar errado, na hora errada, e eu com a provisória, pois não sou habilitado Busquei, fui no descuido, de quebra fui enquadrado, só faltava, atrasalado Levar minha motoca por parte, já era Tava com a mão na cabeça, e dedos entrelaçados, meu Deus Não ouço drogas, mas quase que fui forjado, orei Com preconceito, só porque eu sou favelado, me erra Trampo levando alegrias em cima do palco Ah, meu robô, cadê você? Lutei, batalhei pra te ter Ah, meu robô, cadê você? Lutei, batalhei pra te ter DJ J.M., dessa vez eu pensei que eu não ia escarpar, moleque Por um pouco Fita isolante na placa, pensou que era o três e era nada Não dá pra pegar Esses menores Se de cento e sessenta destrava, imagina o que faz de forró Não dá pra pegar Esses menores Não dá pra pegar E os menores que andam, foi na contramão, tirou do busão, passou a milhão e subiu A ladeirada quebrada, cento e sessenta, eu faço virar bi Multiplico com qualquer cilindrada Acelera, acelera Se de cento e sessenta destrava, imagina o que faz de forró Quase pega Mas não pega Pegou um patinho de lombática e papilera Fita isolante na placa, pensou que era o três e era nada Não dá pra pegar Não dá pra pegar Esses menores Se de cento e sessenta destrava, imagina o que faz de forró Não dá pra pegar Esses menores Não dá pra pegar E os menores que andam, foi na contramão, tirou do busão, passou a milhão e subiu A ladeirada quebrada, cento e sessenta, eu faço virar bi Multiplico com qualquer cilindrada Acelera, acelera Tchau Pobinho Guarap, eu caio os mandraki, conhece a sua de terra Quase pega Mas não pega Pegou um patinho de lombática e papilera Estava fugindo, os cara fugiu Estive, estive, você deixou os dois neguinhos fugir, estive Foi, estive, não dá essa Acelera, acelera Tchau Pobinho Guarap, eu caio os mandraki, conhece a sua de terra Quase pega Quase pega Mas não pega Pegou um patinho de lombática e papilera Acelera Diretamente Acelera 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 Aquele que sempre te deu valor, Aquele que sempre te ajudou, Senhor, acredita. Quando te falarem que você não vai vencer, Pode ter certeza que isso tudo é mentira. Reposita a fé no poderoso pra tu ver, Que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele, Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros, Acredita, naquele que sempre te deu amor, Naquele que sempre te deu valor, Naquele que sempre te ajudou, Senhor, acredita. Acredita, naquele que sempre te deu valor, Naquele que sempre te ajudou, Senhor, acredita. Acredita, naquele que sempre te ajudou, Senhor, acredita. E aí, DJ GEM, é a Mandrake, Mandrake na voz. Diretamente é, restante, love, fuck. Como é falha o ser humano, Podridão aqui da terra, Duvido quem nunca errou, Que atira a primeira pedra. Se o erro e o pecado, Veio de Adão e Eva, Agora quem são vocês, Pra bater o martelo aqui na terra? Deus nos fez, Pra assemelhar-se muito amor, Capricha na criação, Reace e é se duvidou, Mas explica aí, doutor, Como o cego enxergou, Paralítico andou, Isso é obra do Senhor. A gente nasceu pra brilhar, A gente nasceu pra vencer, Na minha família ninguém vai tocar, O que é do homem ninguém vai comer. Mil cairão ao teu lado, E dez mil cairão à direita, Mas você não será atingido, Porque a mão do pai tá na sua cabeça. A gente nasceu pra brilhar, A gente nasceu pra vencer, Na minha família ninguém vai tocar, O que é do homem ninguém vai comer. Mil cairão ao teu lado, E dez mil cairão à direita, Mas você não será atingido, Porque a mão do pai tá na sua cabeça. E dez mil cairão ao teu lado, E dez mil cairão à direita, Como é falho ser humano, Podridão aqui da terra, Duvido quem nunca errou, Que atira a primeira pedra, Se o erro e o pecado, Veio de Adão e Eva, Agora quem são vocês, Pra bater o martelo aqui na terra? Deus nos fez, Pra ser melhor se muito amor, Capricha na criação, Vê a ciência e duvidou, Mas explica aí doutor, Como o cego enxergou, Paralítico andou, Isso é obra do Senhor. A gente nasceu pra brilhar, A gente nasceu pra vencer, Na minha família ninguém vai tocar, O que é do homem ninguém vai comer. Mil cairão ao teu lado, E dez mil cairão à direita, Mas você não será atingido, Porque a mão do pai tá na sua cabeça. A gente nasceu pra brilhar, A gente nasceu pra vencer, Na minha família ninguém vai tocar, O que é do homem ninguém vai comer. Mil cairão ao teu lado, E dez mil cairão à direita, Mas você não será atingido, Porque a mão do pai tá na sua cabeça. Reino cairão ao teu lado, E dez mil cairão à direita, E dez mil cairão à direita, E dez mil cairão à direita, Fala, 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 adidas no pé Hoje o tempo é rei, os que deu migué Já viro freguês, não sai do meu pé Espera a tua vez Foi com o meu suor, que eu conquistei Mano, eu tirei uns dias Foi quatro de ponta Cadê as novinhas? Cadê os que somam? Me mandaram uma soma, cara de uma ponta Hoje eles me apontam e me vejam com o olho gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs grita mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs grita mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 Adidas no pé, hoje o tempo é rei Os que deu migué, já virou freguês Não sai do meu pé, espera a tua vez Foi com o meu suor, que eu conquistei Mano, eu tirei um chia, foi quatro de ponta Cadê as novinha, cadê os que soma? Me mandaram um maço, uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam e me vejam com o olho gordo Vou jogar só o grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido de qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs gritar mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido de qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs gritar mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala Diretamente Responde logo Tudo, tudo começou em 2013 Época do Face, andava de skate Era fissurado no Tima e Charlie Brown Colava a construta na quebrada Louco Quaze, hoje vários morreu Outro virou crente Eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente Vou fazer diferente pra escapar De bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar dispara Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma, DJ GM Periferi, periferico Diretamente é, restante love fight Tudo, tudo começou em 2013 Época do Face Andava de skate Era fissurado no Timar e Charlie Brown Colava a construta na quebrada Louco Quaze, hoje vários morreu Outros viram crente, eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente Vou fazer diferente pra escapar De bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar dispara Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma, DJ GM Periferico Oh, 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 oh Claro, oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti